Das coisas que aprendi nos disto Quero lhe contar como eu vivi Que tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que em qualquer lugar De qualquer pessoa Por isso cuida do meu bem A perigo nas irmãs Eles venceram Se não está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar Sonhar É que se fez O seu abraço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade De novo eu vou voltar pro seu irmão Pois vejo o rir Vindo do vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na pereira viva No meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro Que dói mais Minha dor É receber Apesar de termos feito Tudo Tudo que fizemos Ainda Somos os mesmos E vivemos Ainda Somos os mesmos E vivemos Com os nossos pais Nossos ídolos Ainda Somos os mesmos E as aparências Não enganam não Você diz que depois De eles Não Apareceu Mais que quem Você pode Até dizer Que eu tô por fora Ou que eu tô inventando Mas É você que ama o passado E que não vê Mas É você que ama o passado E que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência Juventude Tá em casa Tá em casa Manado por Deus Cantando Fio metal Vigador 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 Ainda Ainda Os mesmos E vivermos com os nossos filhos. Paz! Paz!